Hoje eu tô crazy, bate a nave, hoje eu chutei o bandido Com as gatas marolando dentro da hidromassagem Bandida vem comigo, se soltar fica a vontade Bem-vindo ao meu harem, que hoje eu sou dono da nai Hoje eu tô, hoje eu tô crazy Bate a nave, hoje eu chutei o bandido Com as gatas marolando dentro da hidromassagem Bandida vem comigo, se soltar fica a vontade Bem-vindo ao meu harem, que hoje eu sou dono da nai Bem-vindo ao meu harem Bem-vindo ao meu harem, que hoje eu sou dono da nai Nossa, a morte chave, na pista rasgando de nave No pulso brilhando um bright, no pescoço um cordão de 18 quilates E ela chora, mas não me impressiona, pois quem é não se apaixona Ela sabe, leão que é brabo, bandida não toma, eu tô sussu Tô louco de uísque e Red Bull, na pista de R1 Vem comigo, eu convido você para um Gizum Na minha goma, situada em Noróia Quero ver se tu dá conta, barolado, lombrado Mas tá tirando onda, que não está chique A balada, camarote, vip, na suíte, chandão e uísque Te pergunto, malandro, qual delas que existe Sou moleque crazy Na na, pera, carburando um beise Verdador, não pensei duas vezes Te mirei, acertei, fui te virar lazy Hoje eu tô crazy Bati a nave, hoje eu jutei o bate Com as gatas marocando dentro da hidromossagem Bandida vem comigo, se soltar fica à vontade Bem-vindo ao meu harem, que hoje eu sou dono da nai Hoje eu tô, hoje eu tô crazy Bati a nave, hoje eu jutei o bate Com as gatas marocando dentro da hidromossagem Bandida vem comigo, se soltar fica à vontade Bem-vindo ao meu harem, que hoje eu sou dono da nai Bem-vindo ao meu harem Bem-vindo ao meu harem, que hoje eu sou dono da nai Pique-bomba Eles acharam que a zona sul tinha caído Eu sou bem na voz novamente Pique-bomba 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 Obrigado.